Estamos aqui no bairro Mirim, sábado pela manhã, um vento muito forte acabou assustando moradores aqui de Guaratuba e também de toda a nossa região. E a força do vento fez com que uma cobertura de uma marina se desprendesse e caísse em cima da casa do seu Luiz. Nós estamos aqui com ele depois do susto passado, agora começando a planejar o que vai ser feito. Sr. Luiz, conta pra nós como que foi amanhã de sábado, também vocês em casa, um saldo manhãzinha e de repente veio aquele barulhão em cima da casa. A gente estava dentro de casa, eu, minha esposa, meus filhos e de repente saiu o telhado e veio com tudo em cima da casa, que vocês estão vendo aí, né? Foi um susto, graças a Deus, estamos com saúde, estamos vivos, estamos bem. Dando os materiais a gente consegue recuperar, se Deus quiser. Além da cobertura da casa, também o veículo estava aqui na garagem que foi atingido. Sim, meu carro estava aqui, está quebrado, mas eles vão assumir toda a dívida, a despesa toda aí. Só estavam vocês na casa, quem que estava na residência? Eu, minha esposa e meus dois filhos. De repente, veio aquele barulhão e não puderam fazer nada? Não, não deu tempo de nada, foi um segundo o telhado desaboiçando a nossa casa. Só foi o susto mesmo? Sim, só o susto, graças a Deus, não foi mais nada, né? Muito bem, obrigado, seu Luiz, ele que nos recebeu aqui na sua residência, aqui no bairro Mirim. Somente danos materiais e ele agora com os filhos, com a família, com os amigos e com o auxílio dos proprietários aqui da Marina, ele vai conseguir, então, reestabelecer em breve toda a cobertura da sua residência. É o susto que o vento forte deixou aqui em Guaratuba, no bairro Mirim, na manhã de sábado. Com imagens de Nelson Castelã, Joel Sandrade.